Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? T-Next Gameplays, tô de volta no GTA V pessoal E hoje a gente vai fazer o patrulhamento aí com a força tática, beleza? Então, vamo lá Iniciar o patrulhamento aí com a equipe de força tática Vamo nessa, tamo saindo aqui do DP, já vou avisando que ela tá tombando A Bezoca tá tombando Ela não foi muito compatível com o handling que eu modifiquei Vamo lá, espero que esses maics não estejam igual os da rota, saindo toda hora O DPzinho aqui é grande, já tem duas garagens E vamo lá Deixa eu parar aqui rapidinho e ver o negócio pessoal Vamo lá Ó, já temos um chamado aqui Vamo ver qual que é, onde que é Será que nós vamos entrar nessa ou na próxima? Eu acho que é na próxima Vamo entrar nessa aqui ó E aí, beleza Olha, ela não tá muito... não tá muito favorável Dependendo, a gente troca depois pra... pra Hilux Pra SW4 Eu queria trazer com ela né, mas... Acho que ela não tá muito... Muita amiguinha nossa Ela vai dar trabalho Olha, não tá aceitando não velho, nem tá virando direito E olha que esse handling dá certo com qualquer carro hein Essa handling que eu modifiquei aqui, ela é muito boa Eu já tava pra download por causa disso Coloquei ali em todos os carros, nenhum deu trabalho Só a... A Blazer aqui que não quer... Cooperar com a gente né Caramba, a gente vai jogar a gente cara Dispatch, nós temos uma avaliação 1, Adam, 12 Roger É o que que é? Aquele carro ali? É o que que é? Aquele carro ali? É o excellent rover aqui Vou te desconfiar dele hein Vou mandar esse cara parar velho Porque não tem ninguém aqui Pera aí, vou acompanhar ela um pouco Tá indo meio acelerada Ó Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vou tá bem acelerada Vamos lá ele parar aqui mesmo O trânsito todo já parou aqui Vamos ver aqui Fazer um insulto pra ele pela velocidade Olha a voz do cara Vamo lá Documenta aí Vamo correr ali Que esses nomes aqui em inglês pra escrever E caramba Vai por Eita, pega, abri a porta Greg Wilson Espero que esteja certo né Ó Caps ativado Greg Wilson Caramba Eu abri a porta e jogou Ó, não tem passagem nem nada Vou liberar ele aqui Vou voltar lá pro local Aquele que é Rio Se ele não tem nada Nós temos que achar quem tem Vou ligar Ligar assim Pros carros não baterem na gente Olha esse trânsito velho Caramba Vou puxar de contramão aqui ó Isso é força tática velho Sai, 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 sai Ô porra, viu velho Ah, vai Querer ficar bravinho agora Vai ficar de boa aí Que você Não vai ter problema Vou ir aqui então Porque embaixo na ponte Nós não vimos nada Então quem sabe é aqui em cima né Desenso, desenso Ó, não tô vendo nada Nada, 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 nada Aqui velho Opa, não pode dar QTA no FQR8 Se viu Buglary Vamos lá ver Não sei se é a ocorrência de alarmes aí Alarme disparado né De loja Opa, 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 opa Sai da frente Sai da frente Sai da frente, sai da frente Tem uma viatura aqui Viatura foi pra lá Doisona que tá foda hein Mas né, tamo conseguindo Tamo conseguindo Tamo conseguindo ir um pouco no interior dela assim É, negócio de alarme hein Parar aqui mesmo Chico Opa, não pode dar QTA no FQR8 Ô cara Troca de tiro, troca de tiro Troca de tiro no QTH Equipe de força tática Troca de tiro que é a equipe de força tática Dois indivíduos no chão Dois indivíduos no chão Lançando aqui Ó, armamento recolhido Aqui ó, K-47 Vou mostrar aqui pra vocês Levei alguns tiros no colete Então não Foi nada de grave Os parceiros aí Tavam em QAP total Viram que Chegaram rápido aí Pra Pra nossa ação No armamento aí De longe ele dá uma bugada Na hora que chega perto Ele se transforma Vamos lá Chico, vem Bora Ah não, tem que chamar IML Né cara Chama IML aqui É, esses daqui não bugou Cara, os da força tática Os da rota Eles já bugam Beleza, chamei o IML Vamos continuar nosso Patrulhamento aí Os caras aí Foi Vamos ver Aqui na frente Vem, 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 vem Vai sair na onde? O carro tá aqui ó A única saída que ele tem É essa Que riozinha na nossa frente Vé Ei, ei, ei Parou, parou, parou Ó o carro Parou, parou, parou Parou, parou Parou O cara parece tá bêbado Cadê, vai, vai Pega o Taser aqui Parou Parou, parou, parou Parou, parou Carrinha ali é De uso Esse carrinha aí Eu acho que é de alguma DLC Vé Fica no chão Deixa eu já prender ele logo Pra ele não dar trabalho Depois pra gente Isso Vai cara, é de joelho É de joelho Isso aí Ó o código 2 Pedi aqui Deixa eu dar uma olhadinha Esse carro Ó Esse carrinho aqui Véi É um carrinho diferente Ele é todo personalizado Viu Então ele é um carrinho Um pouco mais da hora Mais top Ó os parceiros já estão ali Vou dar uma checada Confere um emplacamento Pra mim aí Sexto negativo Índia Papa Hotel Uno Sexto Segundo Que é CL Guarda aí Nossa velho No taxi Ó os caras lá bugou Acho que eles estão descendo Ó lá Esse bug aí Que eu falo pra vocês pessoal Tão vendo lá na frente O policial Estão descendo E subindo Chamar aqui O guincho Chega lá Eles já não vão acompanhar Nós mais Chamei o guincho ali Ah beleza Até que eles não estão saindo Que é a entrada Mas nós vamos sair por aqui Porque nós é fora Outra viatura aqui Hospitalzinho ali Sempre bom patrulhar Nessas áreas Vamos virar aqui Ah retardado Aquela Aquela Cuidada aqui Do QTH Vai ser muito top Quando a gente puder Revistar Os caras Aqui no GTA V Como a gente faz No GTA IV Aí vai ser muito Muito mais louco Vai ficar muito mais real O jogo Parou 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 Perseguição Perseguição Caiu na nossa rede Caiu na área Da equipe Força Tática Pessoal Estamos fazendo Acompanhamento Ao veículo Já vou checar O emplacamento Dele aqui Nossa velho A sexta Por passando Com o guio Calma Calma Estilo Calma 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 Você vai morrer Dentro da viatura Pô O caralho Não Ele vai morrer Não Não O caralho Ela vai morrer Não 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 Ele vai morrer Ele vai morrer Não 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 Engraja todos meus caras! O que é que eu tenho que chegar? Estabele de um carro, filha! Põe o carro, policial! Aperte a porta e o David. Por que eu tenho que chegar? Fique atrás! 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 O que, rapa? Olha os caras gritando, pedindo ajuda. Vários indivíduos aqui armados, hein? Os caras fugiram pra esse local porque já sabia que eles iam ter ajuda. Meus parceiros, eu não sei onde eles vão parar. Provavelmente já estão mortos. Vamos ver, tem cara ali, tem cara ali, ó. Já era, já era, já era. Vamos passar pro lado de cá. Passar pro cover do lado de cá. Abaixa aqui na frente da viatura. Filha da mãe. Ali tem um ali, ó. Tem um atrás da árvore. Se esconde aqui atrás. Olha lá, tô vendo ele. Derrubei, derrubei. Derrubei, derrubei. Caramba, velho. Cadê meus parceiros doidos? Não tô vendo nem corpo de policial nem nada. Deixa eu ver no mapa aqui. Se tem alguma coisa, algum sinal deles. Ó, não tem sinal nenhum, velho. Será que aconteceu com eles? Cê tá é louco, tio. Maior troca de tiro aqui. Os parceiros sumiu. Beleza, tio. Isso aqui já tá tudo certo. Vou chamar só um... ... do IML também, pra ajudar aí os... ... os peritos. Dá uma olhadinha na Fox aqui, né, cara. O que você está ali? Opa! Onde? Não! Vai pra lá, cachorro! Opa, opa, opa! Derrubei ali um. Parece que tá saindo o cara dos B aqui, hein. O que é a sociedade? Ah, caramba, filho. Entra na frente. Troca de tiro, como foi de novo? Troca de tiro, hein. Caramba, velho. Cadê, cadê? Tem mais cara ali. Aqui, ó. Cerquei. Tem um, tem um no beco. Vai, vai, vai. Avança, avança. Tá trocando tiro, tá trocando tiro com algum policial ali, ó. No beco, no beco, no beco. Deixa eu já recarregar essa arma. Tá recarregado. Parou, filha da mãe. Opa! O que é força tática, pô? O que é força tática, meu? Vai, 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 vai. O que é o tático, doido? Tá ali, ó. Cavou a própria cova, tia Zó. Cavou sua própria cova. Quer trocar tiro com a polícia, ganha isso, velho. Ó o local que a gente veio se meter, galera. Vai dar uma varredura por aqui, cara. O IML já tá ali, ó. Ó os carros que tem aqui. Tô ouvindo um somzinho tocando de fundo. Local meio perigoso. Pra incursão. Aqui no 1, 2. Tinha aquela olhada. Ó, tem uns caras lá. Aí, polícia, hein. Polícia, polícia. Parou todo mundo. Polícia, parou. Parou, parou. Troca de tiro, hein. Mais troca de tiro aqui. Caramba, velho. Vai, carrega essa... Merda. Vai, 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 vai. Recorre, tá. Incursão em local, ó. De difícil acesso, ó. De difícil acesso. De... Muito perigoso o local. Muito perigoso o local. Essa arma não tá fazendo muito efeito não, hein, velho. Tá fazendo muito efeito não, velho. O que vai abrir? Vigar nosso fuzil. Vamos levar... Desparos ainda, ó. Nossa, ainda... 1x2. 1 de 12. Nós temos um 10-99. Ficou-se. Responde-se em 3. Ficou-se. Tomou, tombou, tombou. Vamos lá para a viatura, vamos lá que tem policiais solicitando apoio da equipe aí. Da equipe não né, porque já estamos sozinhos. Aqui já está clean a área. Não tem mais ninguém. Nossa viatura está ali na frente. Felizmente vários óbitos aqui nesse local. Local perigoso mesmo. Na viatura com marcas de tiro ó. Mas é esse daí mesmo o serviço da policia militar. Vamos lá. Vamos ver aí onde. Eu acho que já deu QTA no QRU em. Deixa eu ver. Era um QRU de... Deixa eu ver aqui do lado. Se tem alguma coisa para nós. Delegacia não. É pessoal, já era QRUzinho aí. Também depois de um tiroteio desse. Olha os locais aqui ó. Um local ó. Meio complicado. Vamos ver o que é mais... Muito mala. O veículo parece que está fugindo hein. Vamos encostar lá. Acho que dá para a gente cortar por aqui hein. O veículo está em fuga. O veículo está em fuga, está em fuga, está em fuga hein. Vai, 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 vai. Corta por aqui mesmo. Vai, 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 bora pô. Nossa, vai que essa blazer para a gente chegar naquele carro ali vai dar trabalho hein. Tô com medo dela tombar. Deixa eu ver qual que é o caminho aqui mais... Certo para a gente ir. É esse mesmo. Vá ver, ela está meio... Não estou com muita segurança nela, entendeu? Vai, 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 bora, bora. Eu não sei de onde foi parar os policiais naquela hora hein. Ah velho, só fugir esses caras. Ainda bem que eu dei outro sinal, eles respeitou. Estamos acelerando o máximo a Blaze. Olha, olha só velho. Para que parar daquele jeito? Boa, conseguimos. Tem que ir aqui ó. Olha, olha lá ó. O jogo, sei lá velho. Não entendo. Não entendo. Vamos lá, a Blaze está indo. Está indo. O águia, o águia velho. O águia não voou baixo mesmo. Não sei se vocês conseguiram ver ali. Ei, que explodiu doido. Eu falei e aí caiu. Nossa velho. O águia caiu aí. Águia 11 aí caiu. Ele está aqui ó. Vamos lá os indivíduos pegam uma rua agora difícil, complicada aqui pra gente. ir na Blaze. Está fazendo um acompanhamento. Tem outro helicóptero de águia já sobrevoando o QTH. Cadê o veículo? É esse aqui na frente? Ah velho. Os caras não estão no carrinho de sorvete. Parou, 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 parou. Parou, parou. Pegou ali ó. Ainda bem que é nesse carro que aí nós conseguimos acompanhá-lo. Fazer outra passagem aqui. Tentar parar ele na marra. Ah, filha da mãe. Filha de uma mãe. Olha a cidade que bonita cara. Junto com o águia aí ó. Águia nos dando uma força. Caramba, não vou conseguir jogar ele. Olha pessoal, estou tentando empurrar ele pra cá, mas... Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Pra virar o carro dele. Caramba. Vai, 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 vai. Tô tentando fechar aqui ele ó. Caramba, ele vai ganhar por causa do guarda B aqui. Outra viatura. Nossa velho ó. Tem que ser a polícia mesmo do jogo pra me tombar. Vou colocar um negocinho que evita aquele... Aquele zen. Aqui nós temos que ter um pouco de cuidado. Porque essa cruz é muito fechada. E a viatura tomba velho. Vou conseguir controlar o águia. Tá num voo baixíssimo. Vai, fecha, fecha. Vamos parar esse milhante cara. Vai, 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 vai. Vamos aproveitar e já vou checar a situação do... Do veículo. Ver se o veículo é dele mesmo. Se for dele, nós já bagaços ficar. Será que não dá? Acho que não dá. Deixa eu tentar usar outra coisa aqui. É, não tá mostrando nada no veículo. Então... Talvez o dono ainda nem... Nem... Estou soltando ele avisar no rádio. Vamos lá. Vamos tentar pegar esse veículo. Nossa, quase acertei o pneu. Cara... Você tá com medo do tiro e vai correndo junto com o bandido, pô. Parou, 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 parou. Caramba velho. O pneu dele tá blindado, né? Reparou, né? O pneu dele tá blindado, né? Reparou, né? Aaaaaah... FF... Cara... Cara, eu troquei... Eu coloquei um negócio aqui da arma. O som ficou legal. Eu não deveria ter trocado uma outra parada lá, que agora... A arma fica jogando mais pólvora pro lado do que o outro, rapaz. São aquelas garrunchas, véi. Sai da frente, pô. Acertei, acertei o pneu. Nossa, rodou, 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 rodou. Vai, 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 essa é a chance. Vai, 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 vai. O cara ali, ó. Vai, pega o taser. Pega o taser. Beleza. Vai, 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 vai. O águia tá colou forte assim, atropicou. Toma. Nossa, até o barulho dos taser, ó. Ficou da hora, ficou da hora. Perdeu, 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 parou. Perdeu, cara. Perdeu, vai pro chão. Vai pro chão. Cadê o águia? O águia tá bem aqui, ó. Já tá indo embora já, né? A gente já fez a prisão do mesmo. Vai, de joelho aí. Chamar um... Uma viatura aqui. É um pontinho marcado, vocês tão vendo ali no mar. Deixa eu ir lá pegar a viatura. Bom, o cara não some, né? Bastante gente fala, vocês largam ali o preso, mas... É um jogo, né, pessoal? Ele não vai sair dali. Ele vai sair quando a outra viatura vir, então... Não precisa a gente levar tão a sério. Acho que nem tá dando pra checar o carro. Vou chamar o guincho logo. Bom, pelo menos se o veículo... O veículo dono, ele só vai ter que arrumar um pouco a lataria. E trocar os pneus aí, né? Olha lá, a viatura já chegou lá. Mas, bom, pessoal. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí com a Blazer da Força Tática. No começo a gente sofreu um pouco pra dirigir ela, mas agora já... Já ficou mais fácil, né? Mas espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembrando, pessoal, o Facebook do canal, o Skype, tá tudo aí na descrição do vídeo, beleza? Pode ir lá olhar que vai ter todas as informações aí pra vocês. O que tiver aí de meio de contato vai tá tudo na descrição, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou, abraços. Até o próximo vídeo e fui!